Quem você escolhe ser todo santo dia? Aqui ó, a gente se torna quem a gente tá escolhendo ser todos os dias. Isso aqui tá completamente no nosso controle. O doutor Joe Dispenza, um cara que eu gosto muito de acompanhar, escreveu livros muito interessantes, eu li todos os livros dele. Ele fala que a nossa personalidade, ela vai literalmente se moldando a partir das escolhas que a gente faz diariamente. E essa personalidade é o que atrai determinados resultados pra nossa vida. Então se você tem uma personalidade, se você tem uma personalidade tal que é limitada, fraca, vítima, você vai atrair pra sua vida coisas que são congruentes com isso. E se você quer vencer um desafio como passar num concurso, ter uma carreira boa, aproveitar ao máximo as oportunidades da carreira, você não pode construir uma personalidade fraca, baseada nas suas limitações ou nas suas fraquezas. Você não pode criar isso. Você tem que criar uma personalidade nova, uma personalidade forte, resistente, uma personalidade que vai ser capaz de atrair eventos favoráveis pra você e pra sua vida. Tá legal? Então firme esse compromisso na noite de hoje em buscar a excelência, começando por não aceitar as suas fraquezas. Esse é um bom começo. Isso aqui não vai morrer do dia pra noite. Não vai. É um trabalho contínuo, sério, dedicado pra que essas fraquezas vão perdendo o poder que elas têm na gente. Tá bom? Até aqui tudo bem?